Nunca esquecerão a viagem de Alice ao País das Maravilhas Um lugar onde se muda de tamanho, os gatos sorriem Onde um chapeleiro maluco serve chá para criaturas estranhas E uma rainha maluca quer cortar a cabeça de todo mundo Vamos nos aventurar de mãos dadas e acreditar no País das Maravilhas